Galera, beleza? Tô aqui mais uma vez para fazer um vídeo aqui da carrocinha Agora a gente vai fazer aqui, é isso, colocar as pontas de eixo nos tubos Pegando aqui as pontas de eixo agora, o tubo Fazendo a simulação de um lado E depois do outro lado, né? Pra gente ver como é que vai conseguir deixar alinhadinho Porque eu vou tentar fazer isso com o pneu, já no lugar Eu não sei a medida exata que eu tenho que deixar o tubo Mas eu vou fazer um lado com o pneu E o outro lado, aí eu vou simular e do outro lado eu corto, né? Aí eu acho que vai ficar melhor Aqui a ponta de eixo Aí tá os cubos, né? Que tem um kit com dois, tem duas pontas Os parafusos Aqui um cubo, outro cubo aqui embaixo E aqui tá o outro kit, dentro dessa caixa aí O tubo tá ali, ó E ele é bem mais fino, ó Tá vendo? Não é tão assim não, mas é Olha lá, ó Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um calço aqui nele Vou calçar ele E aí vou Colocar ele aí No tubo, vou fazer a soga Então galera, como ele aqui é mais fino Dá mais ou menos 4 milímetros Mas se eu dividir aqui dois pra cada lado Vai ser só aqui mais ou menos que vai ficar Então eu não vou arriscar pra não ter risco de ele ficar descentralizado, ó Pra algum lado Vou colocar um calço nele aqui Pegar um próprio tubo Não esse aqui, que esse aqui é grosso, né? Esse aqui tem 3 O berço dele aqui, a espetura dele é 3 Então eu não vou Se eu cortar e coloco ele aqui Ele não vai entrar aqui, né? Tem que ser um mais fino De mais ou menos 2 milímetros Então eu vou fazer isso Encaminhar ele aqui E aí eu coloco ele aqui dentro Beleza, galera? Já chegaram aqui Os balancinhos Ponta de eixo aqui montada Eu vou montar de lá agora Pra ficar na mesma medida As molas estão ali no chão Eu vou meter mão Então eu vou meter o chão ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá. 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 O que acontece? Uma coisa bem importante aqui. Essas pontas de eixo tem um batente aqui. É onde o enrolamento do cubo encosta. Aqui ele já está com um cubo aqui. Está vendo? É um batente aqui. É um batente aqui aonde encosta. A solda não pode passar desse batente aí. Essa parte aqui da solda chegou no limite já. Ela chegou no limite. Porém ela não passou. Olha lá o alinhamento dela. Está vendo? Ela chegou no limite. Você não pode deixar passar esse batente aqui. Você não pode deixar passar desse batente aqui não. É esse aqui que vai deixar o cubo bem alinhadinho. Bem esquadrejado com o tubo. Com o eixo. Beleza? Então. O esquadre está aqui. Eu usei o esquadre assim. E aí colocava o paquímetro aqui na ponta. Colocava o esquadre do lado de cá. Colocava o esquadre aqui. Colocava o paquímetro aqui. Dava um ponto do lado. Dava um ponto do outro bem ajustado. Quando eu tinha certeza que ele estava igual. Girava aqui. E aí fazia do mesmo lado e pronto. Dei quatro pontos e travou. Aí eu ia fazendo as soldas. Beleza? Então eu falei dessa forma aí. Tchau. Tchau.